Olá meus irmãos e irmãs de Urântia, esse será praticamente o penúltimo vídeo antes de eu partir para o Panamá. Como vocês sabem, eu coloquei um vídeo agora recente avisando que estarei de mudança eu e minha família para o país Panamá. Então nesse período eu falei que não iria estar colocando os vídeos diários, porém quero aqui humildemente pedir desculpa a vocês, mas não deu durante essa semana para poder fazer outros vídeos sobre a série Lucifer, que eu queria colocar mais 3, 4 vídeos e deixar já na agulha para que vocês não ficassem sem vídeos ao domingo. Eu deixei um já, que é o terceiro episódio, eu quis caprichar para poder fazer uma coisa assim de boa qualidade, para poder manter o padrão dos vídeos da série Lucifer. Então quando você faz uma coisa de muita qualidade, sem o tempo que eu estou durante essa semana, nesse corre-corre de mudança, eu acabando que não tive como fazer outros, que senão ia ficar empurrando com a barriga. Eu não quero colocar um conteúdo ruim. É uma série muito importante, tanto para o nosso canal, quanto para a nossa vida em si, para a gente poder entender por que há tanto desastre, tanta coisa ruim em nosso planeta. E a culpa é sim da rebelião de Lucifer e de Lucifer em específico. Por esse motivo que eu resolvi também parar o vídeo da série Lucifer. Quando eu estiver já estabelecido lá em Panamá, aí sim eu volto com força total, com os vídeos diários e também com a continuidade de série Lucifer, que eu acho que vai ter mais uns 3 capítulos ainda pela frente. 3 ou 2 capítulos aproximadamente. Mas no vídeo de hoje que eu resolvi fazer, tanto para dar esse recado e também para poder botar mais uma comprovação científica relacionada à veracidade do livro de Urante, porque tem muita gente que chega, ah, mas esse livro aí é feito por homem. Ah, que a Bíblia é um livro de milhões, de mil anos, de 2 mil, 3 mil anos e já é comprovado. Eu nunca vi comprovação, mas tudo bem, né? Então as pessoas falam, ah, é um livrozinho de 100 anos, vai dizer o quê? Vai ter alguma veracidade? Vai ter algum crédito? Vai ter alguma moral para poder indicar alguma coisa para a gente? É, mas só que tem muitas confirmações científicas que eu falei com vocês que aos poucos eu iria colocando e essa agora do seu vídeo é mais um, mais uma coisa que saiu na mídia falando sobre um tal DNA Neanderthal que se uniu ao DNA da humanidade que veio na evolução. Automáticamente apareceu de súbito, foi assim, apareceu no DNA do humano e saiu se proliferando de uma hora para outra. Mas o livro de Urântia já explica por que aconteceu essa miscigenação de DNA, essa miscigenação genética e se proliferou de forma bruta para todo o mundo. Vamos acompanhar aqui a matéria primeiro. Acompanha comigo aqui, ó. Nós estamos aqui no G1, a Globo.com, estão vendo aqui, certo? Aqui em cima, ó, G1, Globo.com. E aqui tá, ó. Gênio Neanderthal pode ter ajudado a desenvolver cérebro humano. O sequenciamento de grandes quantidades de DNA Neanderthal deve ter deixado Bruce Ilan e seus colegas da Universidade de Chicago com gosto de quero mais na boca. Eles acabaram, acabam de identificar no DNA de pessoas de hoje uma variante genética que poderia ter sido passada dos Neanderthals para os nossos antepassados. Provavelmente por beneficiar o crescimento do cérebro. O gene em questão, MCPH1 ou microcefalina, regula o desenvolvimento do órgão. Hoje, a versão mais comum dele presente em 70% da população é o chamado de Aplogrupo D. Acontece que os pesquisadores encontraram sinais de que até, marca essa data aqui, ó, até 37 mil anos atrás, essa versão não estava presente no material genético dos humanos modernos. A partir daí, ele teria se espalhado rapidamente, aparentemente por conferir uma vantagem sobre a sobrevivência. O fato curioso é que essa é mais ou menos a época em que os humanos e Neanderthals começaram a se trombar na Europa. O Aplogrupo D, porém, é muito mais antigo que isso. Teríamos 500 mil anos de idade, ou seja, a partir da evolução da humanidade, correto? É como se ele tivesse se originado numa população diferente... Olha aqui, ó. Isso aqui são cientistas da Universidade de Chicago. É como se ele tivesse se originado numa população diferente dados humanos modernos e depois entrado nela por cruzamento, após Talan. A vantagem de obtermos o genoma de Neanderthals é que esse tipo de interferência pode ser testado diretamente. Se não acharmos Aplogrupo D entre eles, poderemos descartar essa hipótese. Agora, você vai entender através do livro de Urântia, que foi lançado entre 1925 e 1940. Foi nos entregue nesse período. Já afirmava isso, só que eles não falaram. Até porque não poderiam também ficar alarmando coisas assim para despertar coisas que a ciência naquela época não tinha condições de aprovar, de testar, de testificar. Hoje, a gente lendo essas questões, a gente observa que é uma coisa tão comum, tão simples de ser estudada. Como daqui a 100 anos, também terão coisas que estão no livro de Urântia, que para a gente hoje é um tabu, é mito, é mitologia cristã e outras coisas mais. Mas que daqui a 100 anos vai ser uma coisa comum de se entender. Vamos agora para o livro de Urântia e você vai entender o que eu estou falando. Aqui nós temos aqui, ó, livro de Urântia, documento 74, Adão e Eva. Na página 828, Adão e Eva chegaram a Urântia 37.848 anos antes de Cristo. Nós temos aqui quanto tempo que o cara falou? Ó, até 37 mil anos atrás. Então, está batendo aqui, ok? Vamos agora aqui para uma outra parte, que fala sobre o que aconteceu com os humanos. Na página 841 do livro de Urântia, está aqui, ó. Os vossos ancestrais receberam pouquíssimo plasma vital de Adão, devido ao desvio prematuro dos planos para a elevação física racial. Aqui tem relação com o ribeirão de Lúcifer, ó. Por causa do desvio prematuro dos planos para a evolução física racial, ok? As células do corpo dos filhos materiais, que são os Adãs e Evas, e de sua progene, são muito mais resistentes a doenças do que as dos seres evolucionários naturais do planeta. As células do corpo nas raças nativas, que no caso são as que evoluíram, são afins daquelas dos organismos microscópicos e ultramicroscópicos causadores de doenças do reino. Esses fatos explicam por que os povos de Urântia têm de fazer tanto por meio de esforços científicos para resistir às inúmeras desordens físicas. Vós sereis muito mais resistentes às doenças, se as vossas raças carregassem em si mais do plasma da vida adâmica. Enfim, daí vocês tiveram a confirmação de onde veio esse DNA Neandertal. Claro, os cientistas colocam como se fossem DNA Neandertais, mas o livro de Urântia explica de forma bem clara que os Neandertais nada mais eram do que a raça adâmica. Eram seres que foram originados da raça adâmica, vindo de descendentes direto de Adão e Eva, que tinham como principal objetivo se mesclar, se multiplicar entre si, entre o povo adâmico, quando chegasse a um total de um milhão da descendência de Adão e Eva, aí então eles teriam permissão para poder se miscigenar com as demais raças. Mas, infelizmente, o Adão e Eva do nosso planeta não seguiu o plano à risca. Se eles tivessem seguido, nós hoje estaríamos em um nível muito superior em relação ao nosso corpo físico, em relação à doença, em relação a descobertas, política e muitos outros aspectos. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até esse momento. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, o seu like, o seu dislike. E lembre-se, mais uma vez, o canal vai dar uma pausa agora, mas daqui a mais ou menos um mês, um mês e meio no máximo, estamos voltando com força total. As lives, hoje terá mais uma live, à noite, às 11 horas, e eu tentarei continuar também. Se eu vou conseguir ou não, não sei. Vou chegar lá e vou ver se há viabilidade de eu fazer lives à noite, às sexta-feira. Então, se não tiver, eu vou colocar vídeo para avisar. Beleza, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo. Creio que o próximo já será direto de Panamá. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho